1 ai meu deus tentativa número 2 e acho que a música ta muito alta porque o áudio fix ford nossa, rapaziada! primeiro mapinha ainda não sei de quem que é o Ban Não sei quem que é o PIC É, mas vamo lá Brasil protegeu o FIMOD2 Estados Unidos protegeu o HR1 Não sei se vai querer colocar aí na... É, eu não vou colocar ainda porque tá no meio do mapa aí Quando for pra seleção Brasil ganhou... o que? FIMOD2... não, HD2 Estados Unidos ganhou DT1 É, primeiro PIC foi do Brasil no MOD4 E infelizmente aqui já foi já 3-3 do Brasil Ah, é o primeiro mato ainda É, mas é FIP dele Então já é um breakpoint dos Estados Unidos Tem muito jogo ainda, mas... Achei bem arriscado É um mapa muito 50-50 Só um dos Estados Unidos quebrou até agora Que foi o Light Com certeza o Brasil acabou Dando uma DT4 nesse mapa Mas 3 milhões e meio dos Estados Unidos é bem forte Além de bater Um PIC bem arriscado, eu diria, deles Mas vendo pela E O que é que era possível ganhar assim? Só questão do momento Tá todo mundo um dentro do outro E é isso Ah, mano, isso não importa quem serve Tá, vamos lá, Ash Vamos lá Quem que baniu o quê? Vamos lá Protect dos Estados Unidos... Ah, é só ban, né? Pra mostrar aí É ban Estados Unidos baniu DT1 Tá O Brasil baniu HD2 E tem alguém aparecendo ali E o... É porque eu deixei ele em cima de todo mundo É... Tico do Brasil no mod 4 E agora PIC da... Estados Unidos tinta PIC HR2, tá bom? E HR2... Ih, tá aparecendo no chat, olha Tá aparecendo no chat aqui Ó, ó Eu não sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa Então o próximo é o Blue PIC, ok É, esse breakpoint aí... Eu não entendi também o que o Brasil ser... Decidiu deixar o HR2, mas... Ah, né Vou perguntar pra eles depois Eu vou mudar isso aqui na mão E o que demorou mudar Eu imaginei que eles fossem banir o HR2 E tentar riscar o HD2 Mas se eles decidiram inverter Que o HR2 do... O HR dos Estados Unidos Eita, calma lá O... O Kanata está cortando um pouquinho No mano Cleve Ih, não tava não Mas vamos deixar o Cleve em Miami Aí você tá... Meu Deus, é Amenta o Kanata, pelo amor de Deus Obrigado Cara, que bagulho torto Cara, eu me pedi no servidor filipino aqui Mas eu não consigo ler as regras Ah, jura? Pede pro... Pede pro... Pro me ensinar Os mano fala assim Literalmente Os mano fala uma língua filipina Tem língua filipina Você quer que eu lê aqui? Não, não, não Respeto salahat Igalang en lahat Eng mi en bro Eng pinapayagan En anumangi Uri eng panlalaip En babasto Ou discriminações Isso eu entendi Isso eu entendi Bom, mas é... Ah, é verdade aqui Filipinas colonizada tanto por Inglaterra Quanto por espanhol Então, às vezes Dá essas coisas Ih, o Clevin Esse Clevin acabou quebrando O Lux também quebrou Opa! O Kanatai O Artgrid Quebrou O mapa é bem curto Então, qualquer breakzinho pode afetar Então, o combo aí vai ser bem importante nesse mapa Ah, e a ver... Não... Averejo experiência com o Cucu, mano Esse cara, ele comba tudo com 80 de AK É, e é o que ele tá fazendo, né Ele não sei quanto de score ele tá Mas acho que 89 de AK Pelo que eu tô enxergando Eu já joguei com esse mano E ele deve ser... Ele ainda tá bem apertado É que negativo Qualquer breakzinho aí Pode ser fatal Ah, o Artgrid tá treitando toda hora Eita! O Artgrou É, se o Cucu quebrasse Seria bom Ai, um break do Brian Ai, um break do... Ai, eco do UFC do Brasil Hum, agora continuou Seria bom se o Cucu quebrasse aí Pra tentar voltar o score Mas o Brasil tá passando fome nesse HR2 Mas os Estados Unidos também não tá muito forte não Ainda é possível virar Aconteceu alguns breaks nos Estados Unidos Hum, mais dois breaks do Brasil Esse break foi do... Pronto, não fiz isso O Kanatá agora tá combando O Lux tá tentando fazer o recover Mas o Kanatá também tá recuperando Atrapalhando aí o score É, acredito que não vai ser possível não Mas realmente o Brasil tinha... Não tava despreparado pra esse HR2 Tanto não, tá? Tá, vamos estudar lá Eles deixaram o open Mais um ponto de Estados Unidos aí O Brasil vai ter que correr atrás aí Alemão com ar O Alemão nem um miss na real Olha só O Cucu do UFC? Não Não, né? Ele quebrou, né? Mas não foi um... O Brasil não jogou tão mal não Mas ainda faltou aí um pouquinho mais de combo, viu? Aqui que o Brasil vai picar T3 É Interessante Pico Interessante acho que o mais forte dos meus manos aí é dedo, talvez esse mapa tem que tomar cuidado que ele é bem lento tem uma parte aí que pega todo mundo sim, sim é um mapa bem assim, ele é um mapa curto também, mas um mapa curto foi picado aí, até agora os mapas mais curtos estão no nada também, é curiosíssimo esse mapa vamos ver como é que o nosso time tá no TT mas eu acho que é um pique interessante, não acho que foi speak nem nada no mod 4 eu diria que foi um pouco arriscado, um mapa bem 50x50 acertou, 3G errou, já era tem 3 FCs nos Estados Unidos agora é um momento de ajustes eu não consigo pegar o Braia não consigo pegar o Braia, isso já diminuiu um pouquinho eu sei que o problema é que ele vai ficar com o Guarda Preta ali embaixo que ele é proporcional mano, ele já tá tudo scuffed aí puxa o... não, calma volta o Deep pra esquerda o certo era aumentar o Luke dele eu não era não, mas enfim, agora já foi eu acho que o score do Lux vai cortar um pouquinho o Kanata eu tenho um pouquinho de São Luana o Leap aumenta um pouquinho o Kanata na verdade o Kukui lá aí um pouquinho o Kanata aqui é, o DT3 agora, vamos lá esses dois aqui estão de boa o Light tá cortando um pouquinho o Archi que dá pra ver Eu acho que ele tá cortando só o Kanatá um pouquinho. É o Kanatá e o Lipp ali o problema. Talvez o Braia esteja cortando um pouquinho do Cucu, mas... Os três de baixo ali estão um problema. O Kanatá, o Lipp e o Lukis. Vamos ver quando começar o mapa como é que vai estar. Bom, tem muito mapa ainda pra picar, tomar cuidado agora só com esse DP3. Ó, não tá cortando score de ninguém. Só o Jotampa ali que não tem o último zero. Não, mas tá bom. Não, mas dá pra saber que é o Jotampa. É, dá pra ver que é o Jotampa. Ô, oregue, essas skins vão trocar? Ih, muito tempo. Tem que trocar um bagulho por um. Eu tô ligado, mano. Eita, o Kucu já é, mano. Vai fazendo durante o Branco aí. Kanatá também. Eu troco, eu vou colocar esse que gosto. Tomar cuidado pra não selecionar uma NSFW. Não lembro. Bota a Vaxi Blue, cara. Não, a Vaxi Blue deixa a AEC toda pixelizada. Dois Drens vai para os Estados Unidos aí. Eita, o Kanatá também. Boa. O Jotampa acabou quebrando. Ele não tinha errado, mas agora ele não. Luke também quebra. Eu acho que já tinha errado, sim. Vai passar de Spike, não, né? Não. Vai chegar... Opa, Light quebrou. Vai ter essa parte de gente. É agora. Eita, todo mundo rica. Caraca, todo mundo rica, só o Light quebrou. Ok. É aqui, acho que... Podemos aí ver que é... Ah, ainda está de equilíbrio lá. Tem que tomar cuidado, o mapa é curto. É isso, o mapa acabou. Não tem mais nada do mapa. Só umas notinhas. Tem uma partezinha que tem uns burstzinhos, mas... Não acho que vai ser o suficiente para virar não, mesmo se errarem, tá? Olha o Leap, caralho. Ele fez segurando o Arte, hein? É o melhor player dos Estados Unidos B, eu acredito. Muito bom, muito boa performance do Brasil aí. Dois FCs com os dois lados, certo? Ou não? Aham, foi o do Brian. O Brian UFC com o A. É, não, mas nos Estados Unidos só teve um. É, só teve um. O Cucu ali tentou combar, mas ele... Meu Deus, o Cucu! É, esse cara aí é diferenciado, cara. Cara, olha esse cara, velho. O cara metendo combas ali demais. Ele é diferenciado demais. Bom, o Brasil já achou um ponto fraco aí deles, né? Acredito que já sabemos para onde ir, né? Talvez no mod 5, o DT2 aí. E o Fremont 2 também que está protegido. Enquanto os caras vão escolhendo o mapa, eu vou... Já sabemos o caminho a que seguir. É isso. Tomar cuidado agora. Se conseguir um breakpoint agora, seria fortíssimo. Um Jotão, tá? Bom, picaram no mod 3. Olha, eu diria que foi um bom pico nos Estados Unidos, viu? Ué, ficou escuro, velho. O que aconteceu? Tá escuro, né? Tá banhido no mod 3. Ah, estilo. É para saber realmente que o mapa já foi picado, pô. Ah, pô, entendeu. É, no mod 3. O contorno fica difícil de ver. Eu acredito que os Estados Unidos aí fez uma escolha boa, né? Para eles, por causa, né? Mas vamos ver. O que eles estão preparando? Ele mudou direto para o mod 3. Ele mudou direto para o... Ih, ele não mudou. Ele não mudou. Ah, agora sim. Curioso para saber quem que entra nesse mod 3, velho. Será que é essa mesma line of 3? Já dou. Deixa aí, olha aí. Olha, eu arrisco dizer que esse mod 3 é um dos mapas mais difíceis da P.U. também, né? Se não me engano. No mod 3 é um mod 2, né? Acho que é um dos mapas mais complicadinhos. O DOC, se eu aumentar o âmbito da música, talvez vocês não escutem eu e o Ash falando. Deixa eu ver o combate. Eu não vou aumentar o... Dá para aumentar um pouquinho, Orega, se quiser. Dá para aumentar um pouco. Toda vez que eu dou alt-tab, ele... Nossa, tem um medo de... E esse aqui, Orega? E esse aqui, Orega? E esse aqui, Orega? Mano, surpresa. Eu voltei, eu voltei. Ó, o José de Goiânia já prometeu aí, se o Brasil pontuar aí, vai levar todo mundo para o rodízio. Tá prometido, hein? Nós também aqui. O mod 3 aí. Trocou quem da line? O alemão entrou, o alemão não estava no DT3. Quem que estava? Era o Lippe. Não, o Lippe. É o Lukis. O Lukis. O Lukis trocou tudo o alemão aí. Olha aí. Começando aí com o Breaker do J80. Mapa longo. E esse aqui fica com uma pixelizada também. Mano, ninguém suporta com isso. Esse mapa é uma boa, né? Merda. É, o primeiro Breaker do J80, mas o mapa acabou de começar ainda. Mapa longo. É um mistático. É um mistático. É um mapa pela pena. Tem 4 minutos de mapa, velho. Pô, essa música é bem grande. A música é o mapa não. A música é do amor, né? Pena que esse mapinha é meio... Deixa a desejar, né? Não, velho. Ah, não é que vocês são The Dunker, velho. Vocês estão acostumados com um concurso difícil. Pendo que vocês estão... A gente, mano, nosso time não joga out, velho. Se é que jogue, hein? Não joga, velho. Se é que jogue, hein? Uns players, mas a gente não tem online full-out, velho. Mano, ó. Sigma Bucco. Boleta. Boleta. Maybe. Quando quer. Boleta Maybe. Quando quer. Ah, Leopold. É, Ash, Bradley, Gasmask. E tem um cara aí, mano, que vocês... Mano, sei lá, velho. Você não confia nele, mas é o Big Bacon, velho. É verdade. É o Big Bacon. Mas, sei lá, tipo, ninguém é 100% confiante, mas não sei o Sinaldo, pelo menos o Big Bacon, velho. Talvez o Gasmask. Pô, quando você vê os Big Bacon 6, ele também é confiante, velho. É, ele não joga out, né? Pelo que eu conheço dele. Olha, mano. Como assim, velho? O cara é bom. Ele joga out no single tap. Um breakzinho do meu tampo aí, agora. 4x2, é que você faz uns... O que é isso? 4x6. Mano, eu queria muito saber do Cucu agora, mas, infelizmente, não é possível. Eu acho que tá 9x5 do Cucu. Vai ter o Gandão aí. Mano, ele tá com FC, ó. É o seguinte, o Arctic, ele tá com FC, ele tá com 240, e ele tá com 170. Nossa, agora o dobinou, é 87! É 87! Meu Deus, cara! Que cara não rola no canal! O cara não rola ali! É, que, né? O cara só... Mano, tá dando certo! Cara, mas, assim, isso pode afetar bastante, porque se ele quebrar, o meu score vai virar muito rápido. É, se ele quebrar, o ponto dele não sobe mais. É, então... Vai ficar fixo nos 300k até o final, provavelmente. É, então, ele tá com 240 mil, mas ele tá com FC ali, né? Os caras tudo com 300. Só que, com isso, o Light tá segurando 9x9 ali. Mas temos a do Spike, em algum momento... Ah, ele... Ai, eu tive a bocadinha. Agora complicou, hein? Porque o score vai subir bastante nos Estados Unidos. Se ninguém quebrar agora, um break dos Estados Unidos. Eu confio no Braia, velho. Eu confio no Braia. Precisamos de mais um breakzinho aí. Não rolou. Break de 80. Tem mais uma tá de 80. E se o Cucu e o... Opa! Só falta o Cucu! O Braia... Ah, e essa parte? O Cucu sepombou, mano. Olha aí. Mano, o Cucu vai passar todo mundo, velho. Cucu sepombou, velho. Cucu sepombou, velho. Mas é isso. É a pior X-Lobby e o maior score, velho. O Braia tentou aí, acabou quebrando. Mas o Cucu, infelizmente, ainda tá com FC, cara. Com 418 mil atrás de todo mundo, por enquanto. Mas vai passar todo mundo, velho. Olha, o cara meteu um Cucu com interrogação, velho. É, não sei se agora dá mais tempo de virar... O ali com FC. Mesmo se ele quebrasse agora, acho que não é igual. Na falta pouquíssimo o mapa. Mesmo se alguém tivesse com FC no Brasil, acho que não daria. É, então... A diferença não estaria grande. Olha aqui no Cucu. Ah, ele não deu. Sim, podre. Nem pelo RC. Já foi melhor no concurso. Não, não sei se agora dá mais tempo de virar... É, esse combo que ele segurou aí ajudou bastante. Combo até o final do mapa pra pegar os 530k. É, esse cara, ele não vai ser nem o topscore. Ele combo muito mais, eu vi. Ele não chega nem nos 530k. É, não chegou nem nos 530k com... É, aqui, deixa... É, eu tô topscore. Credo. E é isso. Mais um ponto dos Estados Unidos, 3 a 1. C-Rank! Olha o C-Rank! Olha o C-Rank, velho! Meu Deus. Lenda, mano. Porém, Estados Unidos bem sólido, com 4 players com 500k, velho. Bem forte isso aí, tá? Ficado aí. Fase de bans. Fase de bans agora, começando pelos Estados Unidos. Ih, eles vão tirar a DP2, provavelmente. É o seguinte, NOMOT3 não está banido. NOMOT3 foi picado, gente. Sempre que a gente não vai consertar. Cadê? Pique? Ih, banir o Free Mode 1. Putz, que pena. Banir o Free Mode 1. Pique e Free Mode 1? Ué, mas eles escreveram o Pique, então acho que não vai banir. Ah, a Reno, ela é dos Estados Unidos, ela tá fazendo aí... Eu, se fosse ela, baniria o Free Mode 1. Não, mas, ó, ele escreveu o Pique, então... Ah, não importa. Não, aí você também tá jogando suja. Não importa, come torta. Se ele tiver escrito só Free Mode 1, aí era ban. Mas ele escreveu o Pique. Tanto que, acho que se eu não me engano, alguém até falou isso. Toda vez que for escrever, é bom escrever sempre Pique ou Ban. Porque aí, pelo menos, se tiver errado, dá pra, né, justificar ali, né, pô. Ih, Free Mode 1. Tá bom, então, né, Free Mode 1. Acho que ele... É, ok, ok. Peraí, o Light é o Capitão? Enfim, Free Mode 1 ban, né, rapaziada. Não entendemos aí a lógica. O que é que eles podem banir nessa aqui? Nossa, olha, HD1. HD1, né, parece ser o mais lógico, né. Acho que no mod 2, no mod 5, eles se não baniram. Vídeo mesmo no DT2. O primod 2 já tá protegido. Eu acredito que HD1 seja o ban certo aí do Brasil. Ou no mod 1, independente da gente, velho. Mas é no mod 1, deixa eu montar pra jogar essa partida. No mod 2. No mod 2, olha só. Ah, não, esse no mod 2 é... Esse mapa é brox. É, eu não comentei do no mod 2, porque o Brasil tem ótimos players pra no mod 2. Só que esse no mod 2 em específico, ele tá com o BPM muito baixo. E muita mira também, né. Não é tipo, flow-in, tapping. Tem muita mira no mapa, então... É um ban... Aceitável. Um pouco inesperado do Brasil ser, né. Por ter pegado top 1 no mod 2 na qualifier, né. Mas é isso. Bom, tem que o Brasil a gente protege aqui, né. É pique do Brasil. Mano, por favor, é tudo que eu quero ver uns nook aqui, não, né. Não é só o jogo. Por favor. Até agora eu não vi nenhum time jogando esse mapa, velho. Nem um time da CW inteiro, velho. Pique do Brasil protegeu o quê? Pro mod 2? Aham. DT2? Ah, ele fica com DT2, velho. Tá, dá pra aguardar ainda. O problema é se tomar o... É, ele fica aguardando o teste. É, não pode tomar o ponto agora. Esse aqui é o ponto. Mas eu não acho que é um pique errado, não. Eu acho que é. Tá na mesma, tá ligado? Eles só inverteram a ordem. Porque, por exemplo, se eles... Feliz reta do DT2? Beleza, depois dos que eu fiz com o mod 2. Essa live tomaria dois direitos autores se fosse ficado Britney Spears e Michael Jackson. Nossa, verdade, velho. Vai virar um tapido depois eu vou ali. Esse no mod 2 é bem puxa. Por isso que eles baniram, mas... Esse no mod 2 é ruim pra caramba. 3x1, né, deixa eu ver. É, tem mais um... O Brasil só tem mais um pique, hein. Então, o Alemão, ele... Ele joga as... Ele é o cara das stream. O Alemão é o Bolt desse mod 2. Mas esse mapa é bem... Bem merdinha mesmo. 4 minutos eu não tenho. E esse DT2... Tem que tomar muito cuidado, velho. Tem que criar um mapa muito fácil. Já sabe, né? Mapa muito fácil. Errou. É problema. Esse é tipo de mapa que você tem que tomar muito cuidado na hora de picar, velho. O pessoal tem que estar tranquilo, confiante, se animando. Cucu vai jogar DT2. Tem o fc já no saco muito. Com 80 de AK, né, sempre? Eu acho que o mapa é um control, né? Eu acho que o Bp é um baixo, mas é um controlzinho, né, Auréga? É, tem um burst, um slider, depois um double do nada, um quatro nota. Não para, ele não para, ele não tem break, é constante, sim. Não, ele tem um break, eu acho. Ele tem? Ih, os quatro ali do mano não quiseram começar. Ih, é isso, ganhamos, rapaziada. Ih, eles são atrasados, velho. Ih, carai. Ah, o TC deles está até no cérebro. Vamos lá, então. Bp2. Meu Deus, Cucu, você está atrasado. O cara está falando tudo adiantado. Cucu, você sabe que ele joga com off-stage, tipo, sei lá, né? É, cima é possível que ele realmente está para cima, é bem estranho. O cara não segue a... Ah, já, ele decidiu que ele está para cima. Bom. Tinha além de estar para cima. Cara, ele poderia estar para errado, só para mostrar para ele. Não quero. Então, se os Estados Unidos aí não quebrar... Ah, Renio, estadunidense aí. Agora vai apertar, viu? Mas a diferença ainda não está grande. Se o pessoal quebrar aí em breve, nos Estados Unidos, ainda é possível aí pegar alguma coisa. Mas... Pessoal, né? Se não quebrar... Nossa. De tanto quebrar, de tanto apertar cedo. Ele apertou tão cedo na nota que ele quebrou, velho. Cara, foda. Olha, tem mais um break aí. Ah, eles têm três combos, nossa. É, então. Os combos estão agendando muito bem. O Cucu está passando bastante dificuldade no mapa. O Light nunca errou, velho. O Cucu é multi do Acai. É, mano, mas olhando assim ali, os Estados Unidos também não está muito bom, velho. O próprio Kanata já está... O Light vai rober. O Kanata está nervoso, ó. Ele está com dano, está nervosinho. Olha, ele está lá mesmo. E o Acai? Caralho, vocês ficam fazendo? Zicando nos Estados Unidos. Zicando nos Estados Unidos. Vocês estão fazendo live? Está tendo match. Não, mas vocês estão fazendo live assim, gente? Estamos, 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 estamos. Isso aí é inável. Cagar. Apagando. Que isso? Já solta os comentários aí xenofóbicos. Pô, peguinha. Tem quatro missões de VB aqui. Eita. Ah, não, só fazer live mesmo? Eu estou, cara. Sim, a gente está lá, Bruno. Desculpa, galera. Para que terminar a match dos manos, eu vou junto com vocês lá fazer. Foi mal, foi mal. Não, mas o Brasil aqui, ó. Tá insano o Brasil, o único combo que os manos tem é o Arkit, que ele vai quebrar agora. Ai, meu Deus. Bala perdida da porra. Total, velho. Será que não há problema? Acho que não, né? A gente ainda tem dois combos. O Braia deu uma recuperada ali. O Lukis com o seu FC. O que o Braia fez, Oreguinho? Foda-se. O que o Braia fez, Oreguinho? Não vou responder. Olha o Lukis. É fitazão do Lukis aí, hein? Não estou querendo zicar, hein? É isso. Ok. Ponto do Brasil C. 3 a 2. Sente a pressão, neném. Quero ver Michael Jackson em Sanayk do Lukis. Eu quero ver Michael Jackson. Vai ter Michael Jackson, velho. É hoje que vai ter Michael Jackson, cara. Brasil C. Brasil C, mano. Brasil C, ponto, velho. Mostrando aí qual é o time. Cara, mas sendo bem sincero. Não querendo zicar que eles não piquem Michael Jackson. Mas... Aqui eu vou ter que mutar o jogo pra não tomar... Como copyright, velho. Como copyright, velho. Oh, mas... Será que não compensa picar o no mod 5, Oreguinho? O que você acha? Eles estão ganhando tudo de... Assim, não está um gap tão grande, mas eles estão conseguindo. É que no mod 5 ele não é tão dedo. Ele tem um burstzinho, um outro, mas não... Ah, é, concordo. Eu estava jogando aqui no mod 5. É, real, né? Acho que eu fui no mod 2 ainda mais cedo. Ele tem um slider meio troll, tá? Eu abaixei a música pra gente tentar falar mais alto que a música e não... Tomar... Eu não deixei a música no mudo, mas eu abaixei bem. O cara sabe, mano. O cara sabe. Vou abaixar mais, né? E aí? Vamos de Britney Spears. Vamos ver aí como é que o nosso pessoal está de HR. É um mapa complicado esse mapa, velho. Mas eu gostei que o Brasil C não bania o HR2, né? Estão querendo apostar no HR mesmo. Bem interessante. É, eu vou ter que concordar com o Doc, mano. Os sliders no mod 5 é mais difícil que os burst, de fato, velho. O que pega não é os burst em si, né? É os próprios sliders. Puxa e as mudanças de ritmo que tem. Aquele finalzinho também, que é um monte de slider ali. Pã, você é louco. Cadê, mano? Cadê o Cucu da NFC 82 de Ek? Quero ver isso aí. Não, ele não vai da NFC. Esse cara não está nem com 4 players. Já passou 10 minutos. Já pode startar aí, ô, Renio. Já pode startar. É, mas a mim já passou 10 minutos aqui, velho. Não startou ainda, velho. Já é 22h47. Você manda isso aí de 45. Não importa. A média começou 10 horas. Já é 10h47. Não acabou, velho. Ainda, velho. Jogão. Quem é esse? Quem é esse? Que esse cara? Quem é esse mano aí, velho? Para aí, brotou um mano aí, velho. O cara estava offline aí. Surgiu. Só para jogar o HR1, cara. Eita, o Clevin apareceu ali também, velho. Clevin apareceu. Clevin apareceu. Clevin apareceu aqui, hein? Era do Lipe. Do Lipe. Clevin joga o HR? Vai ter que jogar agora, pelo visto, né? Não sabia que o Clevin jogava o HR, não. Vamos descobrir aí. Talvez ele não jogue, né? Foi forçado a jogar. Ih, ele não sabe nem se lembrar do Rare. Rare. Só o HR1 Protect dos Estados Unidos, B. Na minha opinião, é o mapa mais difícil da Pool. Mas os dois Protects foram os mapas mais difíceis, né? Vamos ver aí. O pessoal vai fazer. O mapa já começa insano. Cadê as mapas? Cara, o Kuku hitou tirando tudo o X100, né? Tava olhando pra tela dele. O cara só tirou o X100. Todo mundo hitou esses slider. Eu acho que o Snowflux, ele tá tentando um pouco menor. O Kuku, ele pode ser bastante combo, mas o que acontece? Ele não pega a AK. Se ele quebra, é game over, velho. Então, é muito gamble o Kuku, em geral. Enfim, dois breaks, um pra cada time, alemão quebrando. O Kana tá quebrando no começo. O Neth também quebra ele. Esse... Ai, pelo menos. Hum, o Levin também troca. Agora o mapa vai começar a dar uma velocidade e não para. Passaram os dois ali, ele vai ter quebrado. Os quatro ali embaixo estão tudo quebrando. Nossa, pra ir. Caramba, cara. Mais um? Nossa, aquele primeiro SD foi triste, hein? É, o pessoal de baixo ali, que vai vir principalmente. Ah, eu não despedia a fazer. Agora vai complicar. Eu ia falar que o Kuku tava tão baixo que tava... Cara, tá baixa, mas não tá tanto. É porque tem dois FCs ainda. Então, é, o Brasil não tá conseguindo jogar esse mapa. Protect dos Estados Unidos aí. Então, era esperado que eles iam conseguir. E eles tão conseguindo, né? Dois FCs ainda, do Kuku e do Art. O Art também parece estar bem confortável, cara. Eita, o Kuku quebrou. Não sei se ele dá um... É, o Art tem que quebrar. É, por causa do Art. E o Brasil também não tá conseguindo recuperar um combo de suporte, né? Então, isso também não tá... vai ajudar muito. É, aí acho que já... Já fechou já. Ó, o Art quebrou, mas... Sem suporte, infelizmente, não rola. Duzentos de Gap e eu não tô conseguindo manter. Difícil isso aí. Combo tiga no 100 e ele some. Não vou jogar porque esse mapa é difícil aí. Eu também não consigo jogar. O Gap vai só aumentando. O Kanata ali tá recuperando agora pros Estados Unidos. E é o especialista, né? De HR player deles. Esse Kanata aí. É. 300, quase 400, cai. 320, né? De diferença. Não acho que seja possível recuperar, nem se os quatro quebrarem. Só pra ver pra última que há e agora... O Kanata quebra. Mas ainda assim, o Discord não tá virando. O Art também quebrou. É, não vira, infelizmente. O Protect deles aí não foi um gap tão grande, mas realmente não tinha muito o que fazer. O Braille tá sempre com um slider. Mas é isso. Onde tá do R$4,2? Onde tá do R$4,2? É, agora o Brasil vai ter que puxar o Protect. Eu nem vou aumentar a música porque já vai vir o Michael Jackson. Já deixa no mesmo nível, né mano? Quantos Easy eu aposto que vai ter? Três. Nem tem como dizer. Bom, vamos lá. Eu não sei se os Estados Unidos B tem player pra Easy. Eu acredito que eles vão de dois HRs, né? Os Estados Unidos tá bem forte de HR, né? Agora, por parte do Brasil, eu acredito que tenha pelo menos um Easy. Talvez dois, se eles estiverem bem no pique. Não sei como é que eles estão aí, a gente vai descobrir agora. Se o Jotamp entrar, eu sei que tem Easy. João Veras entrou. Olha só. Primeiro lá que ele vai jogar, eu acho, né? Como tá os Easy nesse mapa. Cara, freemode 1, complicadíssimo. Nesse freemode 2, eu diria que é até melhor você. O Michael Jackson não tem copyright? Eu vou confiar em você, mano. Se tomar... Ele tá morto. Eita. Tem esse fator. Não, não é bem assim que funciona. Então, eu acho que... O pessoal tá pedindo música. Coloca aí, Oregon, pelo bem do entertainment. Cadê o Jotamp, pá? Não vai ter Easy, rapaziada? Será? Vai ter só por parte do Brian, acredito eu. Será que o Brian vai meter Easy, velho? É, o Jotamp fez uma ótima performance nas últimas legisões 15. Naquele mapa do chinês lá. Consegui até um FC. Então, por isso que eu tava esperando ele. Mas... Não tem o Jotamp. O Brian também puxou um Easy, né? Vamos ver. Acredito que aí talvez seja... Quem vai jogar HD? Quem foi? Quem vai jogar HD? O Lux? O Lux não vai jogar HD? O Luke joga HD? Ele joga. Joga um pouquinho. Quem vai jogar HD? Eu não sei. Porque eu achei que o Alemão ia tankar. HHR. Talvez seja o Lipe. Acho que o Lipe não é seu. E pra mim o Luke joga HDHR. E... Estados Unidos pediu Time Out, hein? Minha DZQ... Estados Unidos pediu Time Out, hein? Estados Unidos pediu Time Out, hein? Deixei fazer 4 VR. Deixei fazer 4 VR. Deixei fazer 4 VR. Deixei fazer 4 VR. Não, mano. É isso? Estados Unidos aí... Pô, é verdade. Ele não jogou nada. Verdade, né? Nossa, real. Cadê ele? Pô, esse pack não devia ter bebido HD2, hein? Olha só. Esse cara não tem nem... Pô, na real isso é bom. Sabe por quê? Isso quer dizer que se ele não tá aí... Ele não... Talvez não tenha... OAR, HD Player, né? Não sei. Mas eles devem ter um reserva. Acho que sem quem seria o Cellulite. Reserva deles. Olha, o Aleman entrou. O Aleman não entrou. O Clevinho tá no time do 2-1. O Clevinho não tá mais no time do 2-1. Não, o pessoal deve ter aproveitado o time-out ali também. Olha, o Jotampa tá seu. O Jotampa apareceu. Opa, opa. Jotampa. Jotampa se posicionou ali. O Clevinho tá ali. Cadê o Mamã no Braia pra meter 2-1? E aí a R-9-6 é obrigada a fazer cálculo. Fazer cálculo, mano. Cara, mas eu posso ser sincero. Esse mapa compensa aí de... Se você, tipo, pega 200, 300k... Mano, compensa, galera. Porque às vezes de no mod você faria o mesmo score e ainda tem o Multiplier, né? De... De causa que o mapa ele é bem chatinho, ó. E depois rasguei o plástico do RG. Boa RG, velho. O João Velas... O João Velas... O João Velas e o Jotampa. Ah, o João Velas aparentemente vai jogar o mapa, né? O Jojo. A dupla Jojo. É o Jojo, mano. Ah, chegou, mano, velho. Quem spawnou o Diesel aí, velho? O cara deve estar todo desaquecido aí. Mano, ele devia estar na rua trabalhando aí até... Mano, o cara devia estar lá... Dormindo. Aí... Mano, acorda pra jogar o Flamengo 2. E é isso, velho. E ele vai meter Easy também, né? Conhecendo ele, ele vai meter Easy ou HD. Mas de HD eu acho que ele não faz muita coisa, não. A todo respeito. Bom, lineup final. Braia, Leap, João Velas e Lucas. Jotampa não ficou no lobby. Jotampa não foi. Jojo. Não sei se... Bom, não sei se o pessoal tá ready ali. E do outro lado temos Art, Diesel, Light e Nafuz. É, eu acho que eles vão meter 2 HR. O primeiro mapa que ele estressado daquele cupo não tá jogando. Ah, ainda bem. Eles tem o Easy, é o João Velas. O João Velas é Divi? O Diesel também tá, né? O Diesel também tá, essa... Ok. O Braia tá de HD aí, tá? E o Lux de HR? O HR é o Arctic e o Lux. Aí o Braia é de HD. E o HD é o Braia e o Light. Ih, errei tudo, foda-se. Não sei os icons da própria SIM que eu uso. É... Pera, tem muita coisa acontecendo aqui. Calma. O Braia e o Light estão de Easy. Nossa! Caramba! Tá. O Diesel não foi de Easy. Ele foi tentar tancar o HD. Ó, o Light já errou o Easy. O Felipe começa com um erro no começo. Bom, temos dois... Ah, o João Velas não. ...pra cada lado. O João Velas quebra no HD. Eu diria que, na minha opinião, o mod mais difícil desse mapa é o HD, tá? Então... Ah! Ai, o Braia quebrano! Não era o que a gente podia... Esperar aí, tá? Vá lá. Vá no mapa ainda. E aí, outro, né, mano? Ah, e o Baked do Gomboros. Opa! Light quebrano ali, né? Ah, e o Braia trocou! É, os dois Easy aqui já... Olha, eu acho que... Não sei se o cara tava com cobre. Na real, eu acho que a diferença pode ser dos Easy, tá? Porque tem o Multiplier pros dois lados. Opa! O Diesel quebrou. Tá descendo o Score. Ah, mas o Braia não... Tá começando a DC. Tá começando a DC aí. Tá descendo bastante. Só que temos o problema do Easy. Por causa do Multiplier. Não importa como torta os na Fux. Ele tá vendo o Score. Ele tá ficando nervoso. Ele vai quebrar na próxima nota que tiver. Ele vai dar um USB no próximo design. Ele vai morrer. Ele vai ter um ataque cardíaco. Porra, João Velas. Peraí. Um Score... É. Não, não precisa ir com o combo que tava sendo. O Lick, ele... Ele tá segurando o combo ali. Mas... Os na Fux ali tá insano, né? O cara tá rumbando aqui, sabe? Eu queria um Break no Light aí pra tentar... Fazer igual o Easy aí. Porque o Easy é pra fazer a diferença ali. Não, o Braia... Ah, eu queria. Mas a Fux tá crescendo ainda. Opa! Ah, o Lick trocou a porra, velho! Tô trocando, cara. É, agora complicou, tá? Vai acontecer agora não, tá? Não sei se o Brasil tem chance mais não agora. Não sei se vai recuperar, velho! Não sei nem se vai recuperar, velho! O Ark também tá com um puta combo ali. Ué, tá de quê? De HR? É... 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 Agora... Não sei se aqui se vai recuperar, mas... O Ark não quebrou, mas... O User ali também tá combinando bastante, né? Do Light. O Brasil sem combo nenhum no seu User do Braia. E é isso. Não acho que precisa fazer caos. Não? Precisa. Não sei se vai fazer um de B. 5x2. O Brasil aí tentou, mas... Não foi dessa vez. É, o Zinafuku, Zinafuku... Caraca, 98 Jack, é isso mesmo? É... Ah, não. 98 Jack nisso é muito forte, tá? Comitado bater. Bom... E é isso. O Brasil ainda não está eliminado, tá? Não está eliminado. Isso é só a fase de grupo. Vocês ainda vão ter que jogar contra... É o México? Eu acho o México C. É o México C, se eu não me engano. Ah, e vocês vão ter que ganhar desses Wands com uma... Eles precisam ganhar, exatamente. Com um gap de score longe. Tipo, 5x0. Ou 5x1. Pra não ter, tipo... Sei lá, se os três times ficam com uma vitória ser decidido. É, então, exatamente. Bom, você tem que tentar ganhar com uma vantagem aí, tranquilo. Pra não ter perigo de ser eliminado na group stage. E, pelo menos, garantir a Losers, né? Vai ser um desafio aí, mas... É melhor estar na Losers do que estar eliminado, né? É isso aí. 5x2, placar final. Temos mais uma partida ainda. Amanhã... Que horas que é a match deles? Acho que é as 16, talvez. As do time C. Amanhã tem bastante match, por sinal, tá? Amanhã é as 19. É as 19 contra o México C. A do time C, no caso. Temos também duas partidas do time B. Um às 15 e outras às 16 horas. Vou seguir as duas. E a do Brasil A, às 10, tá? Provavelmente todas aí vão ser esquemadas, tirando do time C, né? Porque o... O streamer tá jogando. Mas vão ser esquemadas no canal do Alemão, tá? Alemão G80. Fiquem ligados aí. Tem que ir a assistir as próximas matches. Amanhã tem que ter bastante match, tá? Mas é isso. Não foi dessa vez. Ficamos aí para a próxima partida, beleza? Até uma próxima, pessoal. Valeu, oreguinho. Foi trimar a match. Boa noite aí. Boa noite a todos.